A equipa do Atleta de Madrid marca muitos golos no último quarto de hora. Sarrasco passou bem, cruzamento, bala na área, defende! Rulli em distância e o golo! 2 a 2! No melhor pano, cai a nova! E depois de uma defesa apertada de Rulli, embora tivesse muita gente à frente, a bala escapou-se do guarda-redes do Vila Real e surge o 2 a 2! 3, Gondogbia, de pé esquerdo, a empatar a partida! Ao pôr a equipa do Atleta de Madrid em conseguir chegar ao gol do empate, fruto da agressividade de Gondogbia, e como referimos, fica mal na fotografia Rulli, depois de defender bem com o pé. Vemos aqui o remate. Muita gente à sua frente. E o remate novamente de fora da área. E aqui um dado estranho.